Ha, LC da Serra, meu nome é Tchamu pra produzir o bagulho e ficar doido DJ Luquinha tá aí também, mais uma vez provando pra concorrência que o bagulho é doidão Não tem jeito concorrência Ela descansa no meu pirulim, de igual atriz de novela, dá um sentadão com força Na minha cobra cega, senta direito então moço Na minha cobra cega, vai, senta na cobra cega, vai, quica na cobra cega Dá um sentadão com força, na minha cobra cega, senta direito então moço Na minha cobra cega, vai, senta na cobra cega, vai, quica na cobra cega Senta na cobra cega, vai, quica na cobra cega Faz o meu pau de pula, pula, vai, pula que é perere que força Seitando a cobra cega, vai, fica na cobra cega Faz o meu pau de pula, pula, vai, pula, cá perene Seitando a cobra cega, vai, fica na cobra cega Seitando a cobra cega, vai, fica na cobra cega Fica na cobra cega Ela descansa no meu pirulinho, igual atriz de novela Dá um sentadão com força, na minha cobra cega Seita direito então, moço, na minha cobra cega Vai, senta na cobra cega, vai, fica na cobra cega Seita na cobra cega, vai, fica na cobra cega Dá um sentadão com força, na minha cobra cega Seita direito então, moço, na minha cobra cega Vai, senta na cobra cega, vai, fica na cobra cega Seitando a cobra cega, vai, fica na cobra cega Faz o meu pau de pula, pula, vai, pula, cá perene Que for, senta na cobra cega, vai, fica na cobra cega Faz o meu pau de pula, pula, vai, pula, cá perene Que for, senta na cobra cega, vai, fica na cobra cega Cê tá na cobra cega, vai, que quer na cobra cega 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Cê tá na cobra cega 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 Cê tá na cobra cega